No estado de Goiás, a Prefeitura de Goiatuba, anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 29 de março de 2023 até 28 de abril deste mesmo ano. O concurso terá validade por dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. O concurso terá validade por dois anos.